o olá galera do youtube sou jama esponema de maridinho e sejam muito bem vindos a um vídeo diferente do meu canal que eu vim ensinar pra vocês como ganhar uma grana na internet para vocês comprarem cash em jogos ou qualquer coisa do tipo tá se vai precisar esse programa aí o quieta eu vou colocar o link pra vocês aí pra você se registrar certinho tá quando você clicar no link aí e baixar o pai e logar no pai que precisa logar também se pode usar qualquer conta do google etc é só sentar no no coi e daí você vai ter que assistir alguns vídeo zinho dele ali é coisa rápida não demora muito é eu vou mostrar pra vocês aqui ó eu fiz esse vídeo no celular e eu tô falando por cima agora eu tô mostrando pra vocês o saldo ali que eu peguei ali ó eu tô com 76 no momento você fica ali em sacar ali ó eu vou mostrar pra vocês que funciona né o negócio primeiramente ela ó e você pode sacar 20 reais por dia se não me engano elas podem ser bancária pics etc eu faço sempre faço pics cai na hora é o pics ó confirmou lá foi certinho lá o tal o o app do meu banco ali ó tô com 827 reais de 827 reais foi para 847 viram chegou certinho dinheiro chega na hora é pics né porque chega na hora na hora entenderam bom agora com vocês vendo que funciona o negócio é bom e mostrar para as pessoas que funciona é só para não pensar tipo amanhã será que funciona mesmo funciona é pior que funciona eu sempre testo antes para ver se funciona entenderam aí você vai ter que fazer o seguinte é como falei para vocês vão ter que clicar e vocês vão ter que clicar no no programa aí do 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 qual aí clica né clica no link lá se registra certinho e tal no link que eu vou deixar para vocês aí nos comentários e também na descrição do vídeo deve ser logo no qual aí certinho aí e também ali que tem uma uma coisinha ali chamada ali ó é qual e bônus que tá 0 barra 6 você só tem que encher de negócio assim não só entendeu se caso você clicar em um vídeo nem como não começar a encher é só você clicar em outros vídeos que enche tá lá clicar no vídeo de gatinho ali ó ó tá vendo ali tá enchendo ali ó tá vendo ali ó é só isso aí que tem que fazer encher o negocinho até ficar maior coisinha e pronto elas podem ver que eu dei uma cortada no vídeo aqui ó ela tá indo 0 barra 6 ali eu tô quase enchendo agora porque no outro vídeo com cachorro e gatinho esse vídeo é maiorzinho a lo a 1 barra 6 entendeu daí só sentir até 6 barra 6 e pronto já completa diariamente é só se fazer isso diariamente tá ficar se quiser ganhar bastante dinheiro tem como se ganhar dinheiro só assistindo no vídeo e essas coisas aí que você ganha com a igual dele com com a igual você pode transformar o com a igualdade em dinheiro dinheiro demora bastante assim de morte pode ver que eu tenho um 20 mil com a gold e 20 mil com a gold é dois reais então dá para você fazer assim dá mas vai demorar a melhor forma é o infelizmente se convidando amigos tá é uma uma dica que eu posso dar pra vocês ela estão tendo uma promoção de 80 reais o caso você convidar amigo tal porém você não ganha os 80 reais na hora quando você convida entendeu a pessoa que você convidou tem que usar o programa por uns dias eu acho que é um sete dias ou dez dias mais ou menos tá então a pessoa que você convidou vai ter que fazer exatamente isso que eu tô falando pra vocês aí que é logar no negócio encher aquela bolinha ali que mostrei pra vocês ele agora pouco que estava de 0 barra 6 entendeu vai ter que fazer diariamente tá uma dica que eu falo pra vocês é convidar com os amigos seu para ganhar enfim continuando uma dica que você pode fazer é convidar os amigos seus ao redor e pegar uma grana vocês podem tipo vocês usarem o dinheiro pra comprar cash nos jogos entendeu dá pra você fazer assim também entendeu vocês podem juntar uma grana para comprar as coisas pra vocês e agora pra fechar vou mostrar pra vocês aqui que o que vocês fazem né depois que você transferir o dinheiro para o inter ou qualquer o banco online se clica em gift card ali também ali ó daí vai ter o google play ó daí você compra o gift card do google play e põe na sua conta do google play e pronto você pode comprar cash no no free fire no genshin no ronkai no que você quiser mandar pra você comprar cash entendeu vou até mostrar pra vocês ali ó clicar na play store clica na sua conta ali da play store em cima ali aí clicando na sua conta da play store vai ter pagamentos e assinatura clica em pagamentos e assinatura aí vai ter resgatar código vale presente pronto só clicar ali pronto entendeu então é isso o vídeo de hoje tá espero que tenham gostado pode testar que funciona tá o foda é convidar algumas pessoas vai ter como se é é uma graninha e as vezes que serve vai demora se convidar amigos é bem rápido bem rápido bem rápido então é isso aí espero gostar do vídeo se caso se deixe aumento se inscreva que no canal tem like para mijucionar clicar assento nos vemos uma próxima a outra para vocês se coelinho e tchau tchau